Fala galera, pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Galerinha, acabei de sair do trabalho, tá quente pra chuchuba no Japão, gente, nossa senhora. Ó, ganhei presente da minha chefe, gente. Tô até com vergonha, ela me dá as coisas todo dia, gente. Olha que bonitinho que ela deu pros meus filhos. Isso aqui são pacotinhos de lencinho, ó. Olha que bonitinho, gente. Você puxa aqui assim, ó. Ó, é tixo. Tixinho. Pra guardar na bolsinha, guardar dentro do carro. Olha quanto, gente. Dá uma olhada. Ela me deu um montão. Tá até com vergonha, vou ver se eu compro alguma coisa... Ver se eu compro alguma coisa no produto brasileiro pra dar pra ela do Brasil, né? Ai, gente, bora lá fazer compra comigo. Hoje eu vou na autoescola. Eu vou tirar carteira. Depois eu falo pra vocês do quê, mas eu vou tirar uma carteira aí, gente. Bora lá fazer compra comigo. Eu vou tirar uma carteira aí, gente. vergonha, gente. V A CIDADE NO BRASIL Ó galera, pra quem tem esse cartão azul Nesse mercado big Você pode ganhar ponto, né? No caso, quando nas suas compras Você ganha ponto Aí você vem aqui, ó Coloca o cartão aqui em cima Tá vendo que eu tenho 12 pontos aqui, ó E eu tenho 632 ienes no cartão Se eu quiser trocar esses pontos aqui Eu posso, tá? Vamos lá, eu vou pagar minha compra agora Vamos ver quanto de ponto Se vai entrar já o ponto Galerinha, carreguei o cartão Vou mostrar pra vocês aqui, ó Já fiz a minha compra Vamos ver quantos pontos eu ganhei Ó galera Já tem 124 pontos aqui, ó Eu ainda tenho no cartão 1190 ienes Não sei se vocês conseguem enxergar Você tá fazendo sombra Ó, 124 Então eu ganhei mais ou menos Hiakuin, né? 1 dólar Nas compras de hoje Beleza? Bom galera, cheguei em casa Tomei só uma aguinha Vou mostrar minhas comprinhas aqui pra vocês Gente, vocês não sabem Às vezes parece só uma compra que eu tô mostrando Mas inspira outras pessoas a tá comprando Às vezes a mesma coisa Ou ver os dias da promoção Ou japonês mesmo, gente A japonesa falou pra mim que ela vai no mercado todos os dias Ou um dia sim, um dia não Toda vez que eles vão é 3 mil ienes Então É... Querendo ou não é bastante dinheiro, gente Nessa compra aqui eu gastei 11 mil E 500 ienes E eu vou mostrar pra vocês Eu ganhei 1.500 ienes de ponto aí Então saiu por 10 mil essa compra pra mim, gente Ó Tudo que tem aqui Deu pra comprar hoje com 10 mil E hoje não é dia de promoção, tá galera? Só Pra esclarecer Hoje não é dia de promoção Deu pra pegar arroz Eu peguei de 5 quilos, né Pra poder comprar tudo que eu queria, né Dessa semana No caso eu peguei abobrinha Duas Cada uma é 1 dólar Abacate Cada um também é 1 dólar Kiwi Cada um também é 1 dólar Banana Também é 1 dólar Batata 1 dólar Cenoura 1 dólar É... Esse aqui é Moyashi com cenoura e repolho Também é 1 dólar Macarrãozinho Pra fazer Yakisoba também é 1 dólar É, gente Só as folhas, gente As folhas no Japão tá caro, tá bom? Eu não sei por qual motivo Eu peguei esse vorenço aqui Que ele já tá morto Vou fazer ele hoje Porque faz dias que eu não como folha Eu adoro vorenço Peguei pão Peguei brócolis Até brócolis Peguei sal Que o meu acabou Ovo Macarrão Molho de tomate Como eu não uso Às vezes um inteiro Eu peguei esse daqui, ó Que é como se fosse Uma lata, né? Mas é duas latas Calsicha Uma linguiçinha Carne de porco Pra fazer yakisoba Peguei caranguejo Cani É caranguejo, tá? Peguei frango Peguei... Que mais? De mistura De mistura eu peguei peixe Esse filézinho de peixe branco E peguei salmão, ó Salmãozinho De mistura eu acho que só Aí agora eu peguei tofu Peguei carê Açúcar De chocolate Peguei esse pras crianças Peguei esse pro papai Snickers que ele gosta Peguei bolachinhas Uma, duas, três, quatro bolachinhas Peguei pão Dois tipos de pão Peguei esse daqui pras crianças E esse daqui, né? Pra gente, meu irmão No caso, eu e o papai Peguei batatinha Pra Laís Peguei salgadinho pro Zaki Ele gosta desse Peguei esses É... Tipo uma gelatina, tá, galera? Gelatina de uva Que tem aqui dentro Esse aqui também é uma gelatina De frutos Nunca experimentei Pudinho e gelatina É... Yakuti Danone Danone Possemezaki Suco Leite Leite Refrigerante Pocari Parece um soro Pra hidratar, tá, gente? Nesse calor aqui É bom Peguei óleo E peguei fralda, gente Olha aqui a fralda Vem Quantas fraldas? 96 fraldas, ó L Deu tudo isso aí, gente Deu pra pagar com 10 mil ienes E hoje não é dia da promoção Eu fiquei até assustada, gente Que vai dar pra eu passar a semana bem Aí, tá vendo? Ó, vamos supor Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Dá pra comer um ovinho ainda Ou dá pra fazer o farofim aqui, ó Caranguejo Sábado Dá pra passar uma semana bem Com essa comprinha aqui A minha família, tá bom? Comenta aí quanto que você gasta Pra passar a semana com a sua família E eu fiquei assustada que deu pra comprar A fralda Deu bastante coisa Deu bastante coisa Pra pouco dinheiro, gente Ah, eu não mostrei pra vocês também Eu acabei passando lá na loja de conveniência, gente Pra pagar minhas contas Graças a Deus Esse mês, ó Muito obrigado, Senhor Que deu tudo certo Mais uma vez Coloquei 10 mil ienes no cartão Que é o dinheiro que eu tinha em mãos Tá bom? 10 mil Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui deu 2 mil e 57 ienes Tá? Que foi a... Foi a fralda Né? Esse daqui foi o valor da minha compra 7.747 E essa daqui É o valor do arroz 1.695 ienes, ó Eu paguei no arroz, tá bom? Aí como eu tinha pontos, gente Num cartão meu Era um vermelhinho Que eu tinha Acho que eu não tô com ele em mãos aqui Eu acabei pegando os pontos dele E descontado no valor da compra Né? Que saiu por 10 mil aí Então super indico vocês a fazer um cartão Do mercado que você vai sempre Pra vocês acumular o pontinho aí E acabar ganhando as coisinhas No caso, hoje Praticamente a fralda Saiu de graça pra mim Tá bom? E é isso, gente Eu vou tomar um banho agora Que daqui a pouco eu vou buscar as crianças Vou guardar todas essas compras Ó, vai dar 3 horas da tarde 12 e 19 Eu agora tô saindo um pouquinho mais tarde do serviço Tô trabalhando uma hora a mais Não, meia hora Na parte da manhã a mais E mais uma hora a tarde Então eu tô trabalhando 4 horas e meia A princípio eu entrei pra trabalhar 3 horas só E agora eu tô trabalhando 4 horas e meia Tô bem cansada, gente É pouquinhas horas, mas cansa, gente É um serviço que cansa Tanto psicologicamente como o corpo O corpo também fica cansado Vou guardar isso aqui rapidinho Uma hora depois Gostoso Eu tô tomando suco de verdura, gente Ai, já tá quase na hora a gente vai buscar eles, ó Falta 10 minutos, gente Eu preciso dobrar essa roupa aqui, ó Quero deixar a roupa dobradinha Porque quando o Zaki chega da escola Ele fica manhoso, gente Manhoso, manhoso Você comeu tudo? Saladinha de fruta? Comeu um pastelzinho? Hã? Carne moída? Você comeu? Vamos Vamos Pocata, 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 Pocata Pocata Ai, Pocata Vem, Pocata, Pocata Segura, Piao Segura Sigura Vem. Dá a mão. A perninha, a perninha. Pra frente, pra frente, vamos. Mamãe, mamãe. Não consigo balançar. Figura, hein? Mais alto. Não, senão você cai. Eu não vou caindo, vou ficar na mão. Vai andar de moto? A mulher nunca anda de moto, mamãe. Você põe o narizinho pra dentro, senão não adianta nada. Mãe, a mulher nunca anda de moto, vai só ficar em casa. Você vai ser assim? E a tia não gosta de ficar em casa, não. Mulher pode fazer o que ela quiser, minha filha. O que quiser a mulher pode fazer. Não é só ficar em casa limpando a casa. A mulher pode ser o que ela quiser. Coloca isso na sua cabeça. Você entendeu? Você pode ser o que você quiser na sua vida. Basta você querer. Parece que da era dos nossos avós. Não, menina. Lá em casa é assim, eu falo pra ela. Eu fui criada assim. Minha mãe também fica, porque em casa são três mulheres, né? A mulher tem que saber, tem a independência. É lógico. Se for até quatrocentos de casa, são dezessete aulas práticas e uma teórica. Certo. A teórica é só de perigos, então não interferem na prova. Ah, tem que fazer prova ou não? Prova ou prática. Prática? Como assim? Você vai fazer as aulas e eles vão avaliar no final pra ver se você consegue aprender. Ah, é aqui mesmo, tá? É aqui mesmo. Aí depois que você conclui, aí no caso você tem que ir pra mitaborar, no caso, pra trocar sua partilha. Certo, certo. O valor é R$ 133 mil, já com o imposto, com tudo incluso? Com a prova, tudo? O que não tá incluso depois é que você vai pagar a carteira, né? Tá, 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 tá bom. Gente, acabei de estender. Opa, tô fazendo comida agora. Hoje eu vou fazer esse daqui, ó. Cremutil. E vai brócolis, vai frango, vai batata, vai cenoura. E aí? Só colocar os tabletes agora, ó. Já tá cozido ali o legume, os frangos. O que é isso? O que é isso? Colocar aqui. Mãe, eu gosto desse negócio. Vai fazer o que eu gosto? Hum. O negócio... Só colocar ali agora, gente. Feijão que eu gosto muito. Espera. Não, não. Feijãozinho, mãe. Colocar agora pra derreter aqui, ó. Mamãe, 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 não gosto desse negócio aqui, ó. Eu não sei nem o que é isso, Lays. Eu coloquei frango, batata, cenoura e brócolis. Isso não? Isso não. Cremu, tchu. Cremu, tchu, 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 tchu. Cremu. Tem um gosto de queijo. Ah, deixa eu falar pra vocês agora o que eu fui fazer lá na autoescola, né? Eu fui, galera, da entrada pra me tirar minha carteira de moto. Sim. Eu vou tirar carteira de moto aqui no Japão. Sim, sim, sim. Mas pra quê, Vanessa? Porque era um sonho que eu queria já faz tempo. Uma vontade que eu tinha no meu coração. Lá no fundinho, sabe? Não era uma vontade enorme. Mas lá no fundinho eu tinha e o papai me incentivou a tirar. Então eu vou tirar. Quer ver? E aí, papai? E aí? Seremos motociclistas no Japão? Ah, com certeza. O que você vai montar agora? Você vai montar o seu... É, quando a pessoa faz uma... Quando as pessoas andam de moto. Ah, o motoclube. Vai montar o nosso motoclube da família. Você sempre quis ter motoclube, né, amor? Se participar, né? Então você vai ter agora, amor. É, vai ser o buscapé motoclube. Não, não. Ah, o Zaki falou não, não. Não, não, Zaki. O Zaki não gostou do nome. Não, não, Zaki não gostou do nome? Zaki não gostou do nome. Gente, ficou pronto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que é cream motil. Olha, gente, que delícia. Ó. Ó. Frango com brócolis e cenoura, ó. Ó, 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 ó. Com arrozinho, galerinha, ó. Arrozinho pronto. Fala oi, pessoal. Fala oi ainda, ó. Oi. Oi, 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 oi. E é isso, galerinha? Logo mais nós ter uma motoqueira aí. Oi, meus lindos e minhas lindas. Motoqueira, o papai motoqueiro. Não, eu não sou motoqueiro. Não é motoqueiro? Não. Você é o quê? Sou motociclista. Motociclista? Motoqueiro que entrega pizza. Ai, galera, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like pra nós. Se inscreve no canal. Um beijo. Bye, bye. Fala ruim, naninha. Fuuu. Fuuu. Fuuu.